Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui trazer um vídeo bem rapidinho, mais uma dica bem legal aí para vocês fazerem uma decoração aí para sua casa utilizando essas barricas, com um custo bem pequeno, porque essas barricas você já encontra aí nas pessoas que está construindo, você não vai pagar nada por elas. E você pode fazer igual este daqui, não importa trecos, não importa para por o que, mas olha só, aqui eu já fiz a primeira etapa, mas tem aí, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, o link de uma barriga que eu fiz semana passada, que tem esse primeiro passo a passo, tá? Que aqui eu dei duas de mão de tinta à base d'água, PVA, né? E depois eu vim fazendo essa misturinha para ficar neste tonzinho aqui. E a tampa eu pintei com tinta spray, ó, eu já pintei ela com a tinta spray e coloquei o puxadorzinho, tá bom? Super fácil de fazer, gente, fica uma peça bem legal, você pode fazer aí para você vender. Hoje eu vou estar fazendo essa daqui, utilizando este papel, que é um papel para decoupagem, né? Esse aqui é o da OPA, tá? Então, olha, você coloca na onde, escolhe o lugar, né? Qual é o lugar melhor para você colocar, no caso aqui está todo igual. E a gente vai fazer esta decoupagem aqui. Eu vou cortar o papel, utilizando apenas o pincel, para ficar assim, mais delicado. Olha, olha que lindo, gente. E é fácil a aplicação, tá? Se você quiser, você também pode fazer alguns detalhes aí com estêncil, vai ficar super legal. E você vai utilizar. Olha a dica, gente, dos materiais que vocês vão utilizar. Antes, né, como eu já disse, você vai precisar de uma barriga, né? Escolha quando você for procurar uma que não esteja com tanta massa, que esteja limpa por dentro, vai facilitar para você. Então, você vai precisar da tinta PVA e aqui você pode fazer esse fundo depois da tinta PVA, da cor que você quer, até com tinta de tecido. Fica bacana, tá bom? Eu já fiz várias. Tem aí no meu canal as outras que eu fiz, tá bom? Um beijo para você que está chegando aí agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom, gente? Um grande abraço. E se você gostou desta dica e quer mais dicas assim, deixe um comentário aí, tá bom, gente? E vocês vão estar utilizando o verniz geral, tá? E a cola gel para decoupagem. Então, eu vou colocar aqui... Olha, um pano, né? E vou colocar o papel. Gente, eu ia colocar aqui que eu já deixei separadinho, mas o papel já caiu direto lá dentro, então já facilitou. Ó, foi por acidente, né? Mas é isso mesmo que eu ia fazer. Eu vou posicionar a câmera mais perto para que vocês possam ver. Olha aqui, gente. Então, você tem que ter uma vasilha com água, tá? E você vai colocar o seu papel dentro da vasilha. No caso aqui, foi um acidente que ele já caiu direto. Eu ia recortar primeiro. Mas... Agora, você vem com outro pano e coloca por cima e dá uma secadinha, ó. Olha. E eu vou picotar ele, mas o normal é você pegar e molhar com o pincel o lugar que você quer e depois você fazer esse detalhe. É que como ele já caiu ali direto dentro da vasilha, eu vou fazer assim. Ó, tá vendo? Desta forma, gente, vocês vão conseguir fazer um resultado melhor. Não vai ficar aquela coisa, assim, aparecendo um quadradinho do papel, né? Fica mais delicado. Vou virar do lado de cá e vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho mais a câmera. Eu creio que assim vocês conseguem ver melhor, né? Ó. Vai picotando assim, ó. Retirando a beiradinha dele para ficar mais natural. Esse aqui é esses papelzinhos da roupa, mas pode ser qualquer outro papel para decoupagem, tá? Vocês podem estar fazendo isso aqui. Ó. Já tirei. Agora, eu vou aplicar a cola gel. Pode ser outra cola? Pode. Olha. Eu vou estar utilizando essa. Eu utilizo essa não é porque tem patrocínio ou coisas assim, mas é porque eu gosto dessa, tá? Então, é a que eu recomendo porque é o que eu faço e que dá super certo para o trabalho que eu tô fazendo. Eu vou pegar ela e já vou passar, ó, com a buchinha, tá? Agora eu preciso abrir um pouco mais a câmera. Ó. Um pedacinho de buchinha mesmo, dessa fila da louça, sem usar. E você passa a cola, bem passadinho. Se faltar, você pode pôr mais um pouquinho, que é importante que ela cole bem, tá? Para impermeabilizar aqui, impermeabilizar, né, gente? Eu vou utilizar o verniz geral. Você pode estar utilizando até cola mesmo ou outra coisa. Eu utilizo o verniz geral. Você pode ser tanto o fosco como o brilhante. Por causa que eu gosto do acabamento que ele dá, tá bom? Ó, coloque assim, ó, virado para você. Tá vendo? Está posicionado aqui para mim. Eu venho com o papel virado para cima e coloco bem aonde eu passei a cola. Feito isso, dá uma arrumadinha. E agora, nós vamos vir com um plastiquinho. Ó, o próprio papelzinho, o pacotinho da roupa, nós vamos estar... Olha, eu abri ele. Agora, eu vou estar colocando em cima do risco. Ou seja, em cima do papel. E com um pano, você vem passando, ó. Tirando todas as bolhas de ar que vai ficando aqui embaixo. Aqui tem esse sinalzinho, mas é o da própria... Deixa eu ver se eu pego o cabuxinho aqui. Está mais prático. Da própria barrica, viu, gente? Olha, eu deixei aqui o lugar, ó, sem. E eu vou explicar para você. Está vendo? Ó, ficou sem passar nesse canto, então ele não colou. Então, você vem com um pouquinho mais de cola. Ó, com a mesma buchinha, você vem e coloca. E depois de feito isso, eu venho fazendo isso, ó. Com a própria buchinha de cola, eu venho passando aqui por cima. Porque isso vai fazer assim, ó. Esses pedacinhos que ficar levantado, que não colou. Ou seja, que não pegou bem a cola, ele vai pegar agora, né? Ó, já tiramos as bolhas de ar. Então, agora você pode fazer isso. Quando eu estou explicando para vocês, está vendo? Ó, vou trazer bem próximo. Está vendo essas marcas aqui? Mas não é bolha de ar. É que a própria barrica tem essas marcas, tá? Então, é do próprio material aqui. Não que tem bolhas de ar embaixo. Ó. Passe bem. Feito isso, nós vamos esperar secar um pouquinho para poder... Eu ainda vou colocar um pouquinho mais de cola aqui. Esperar secar um pouquinho para mim poder aplicar o verniz geral. Você tendo aplicado o verniz, pronto, gente. Vai estar pronta essa peça. Fazer o acabamentinho aqui, ó. Colocar aqui essa parte que não foi picotada. Por dentro ou cortar, né? Fazendo assim com a tesoura. Já vai tirando esse rebarbo que ficou aqui. Para ficar com acabamento legal, né? E, tendo feito isso, você aguarde a secagem. É rapidinho. Vai depender da temperatura aí, do calor que vai estar, né? Mas eu creio aí que se tiver um dia igual hoje, uns 10 minutinhos, já vai estar seco para você poder passar o verniz. Tá vendo? Ela ficou o mesmo formato dela. E, tendo feito isso, é só aplicar o verniz geral da mesma forma que eu apliquei a cola, tá? Você vai colocar aqui, ó, um pouquinho de verniz geral com uma buchinha limpa, né? Deixa eu limpar o pratinho também, que ele também tem que estar limpo. E vai colocar o verniz e vai passar sobre a barriga. Tendo passado, espera a secagem e depois ela já está pronta para o uso. A tampa não precisa porque a tampa já, ó, tá vendo? Eu me desço a esponjinha e venho passando em toda ela. Até mesmo, ó, nessa parte que não tem a decoupagem. Mas por que é necessário? É. Porque se você não fizer isso, vai sujar com muita facilidade. E se você proteger com o verniz, você não vai sujar assim tão fácil, né? Aqui, onde eu passei, eu vou ter que esperar a secagem, tá? Que ainda não está seca. Então, depois eu venho passar aqui. Eu só fiz esse passo a passo, para que vocês pudessem ver. Olha. E não perca o próximo vídeo, que eu vou estar fazendo este trabalho aqui, tá? Já está aqui tudo, caminho andado. Agora, terminando este, eu já vou gravar este daqui. Um grande abraço para você. Fiquem todos com Deus e deixe seu like e seu comentário. Fiquem todos com Deus e deixe seu like e seu like e seu like e seu like.